Os bandidos descem do carro e chamam a atenção pela roupa elegante. Um deles, o Zaterno. Veja que são dois homens e uma mulher. Um comparsa sai com o veículo, mas fica na cobertura à espera da hora de agir. Ainda existem outros criminosos na ação, que estão neste carro roubado, de uma operadora de TV por assinatura. A quadrilha está prestes a invadir a casa dessa mulher, que pensava abrir a porta da residência para técnicos, chamados para uma vistoria nos equipamentos, que pararam de funcionar. Tudo fazia parte de um golpe. Acredito que tenha sido escolhida, sim. Acho que eles são bastante orientados, né? Acredito que eles tenham todo um know-how de conhecimento disso, porque eles faziam um teatro muito bem feito a partir do momento que eles entraram, utilizando os uniformes, onde eles foram, em todos os aparelhos de configuração da casa. Me solicitaram e pediram para que explicasse o que estava acontecendo. Era toda uma arquitetura muito bem feita ali. Um dos criminosos foi bastante agressivo com a vítima, atingida por coronhadas.